Beleza? E agora, mudando de assunto completamente, né? Vamos falar de notícia boa. Como vocês sabem, eu criei esse canal aqui há quase cinco anos atrás. E desde que eu criei o canal, foi muita tristeza, muita briga política, muita dívida, confusão, contratações horrorosas. E pela primeira vez ontem, a gente teve uma notícia boa, uma notícia que nos traz uma expectativa gigantesca de ver o Vasco voltando a ser Vasco. Eu nunca vi a torcida do Vasco tão animada assim, cara, desde o título de 2011 contra o Curitiba e desde aquela associação em massa que a gente fez, que a gente acreditou que o Vasco ia voltar a decolar, ia contratar grandes jogadores, mas acabou que a política do clube, os presidentes que passaram, só fizeram cagada, só fizeram besteira, né? Mas agora é realmente inadmissível uma pessoa acreditar que as coisas não vão melhorar no Vasco nesse momento, né? Nós temos ali a SAF aprovada ontem ali, 80% dos sócios que votaram, votaram sim, né? Votaram ali favoráveis à venda do futebol vascaíno pra 777 pastos e a SAF agora está sendo implementada. A partir de hoje, a 777 já toma todas as decisões referentes ao futebol do Vasco. Eu sei que tem a questão burocrática, a questão da transferência do dinheiro dos 630 milhões pra conta da SAF, então tudo isso vai acontecer nos próximos 10 dias. Mas a partir de hoje, quem toma as decisões, se vai ficar treinador, se vai sair treinador, se vai ficar jogador, se vai contratar massagista, é tudo nas mãos da empresa americana. Reforma de São Januário, desculpa, reforma do centro de treinamento, investimentos na base, contratações, treinador, tudo isso agora está na mão da 777, está na mão ali das pessoas que eles vão escolher pra tocar o futebol do Vasco. Já temos ali um executivo que foi escolhido, que é o Paulo Brax, que já está trabalhando. Hoje, provavelmente, já vai estar no centro de treinamento, já está ali muito focado pra ajudar nesse período de transição ali do Vasco atual, do Jorge Salgado, pra 777 Parts. E aí muita gente me perguntando, Mário, agora que o Vasco virou bilionário, agora que o Vasco está com muito dinheiro, a 777 vai conseguir contratar jogador ainda nessa janela, lembrando que a janela de transferências se encerra daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana. E pela questão dos trâmites de papelada, burocracia, CNPJ, existe a possibilidade de eles não ainda estarem totalmente no controle oficial do Vasco. Eu falei, eles vão tomar as decisões, mas oficialmente a SAF só deve ser implementada daqui a 10 dias. Mas eu acredito sim que a 777 pode contratar nessa janela, se eles vão fazer isso ou não. Eu sinceramente não tenho como cravar pra vocês, mas eu, como vascaíno, como um cara que quer a SAF, que lutou pela SAF, eu acho que seria muito importante a 777 trazer pelo menos um jogador, um jogador ali que trouxesse essa garantia, essa satisfação pro torcedor, que eles estão chegando, vão chegar forte, vão chegar pra mudar o padrão, o nível das contratações do Vasco. Então eu acho que seria importante até pra poder calar a boca de muita gente que tá criticando, que é contra a SAF, que é contra a 777. Então eu acho que seria muito legal se eles pudessem fazer isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, eu sei que o período é curto e até mesmo pelo fato da burocracia do Brasil ter essa questão de CNPJ, de empresa e tudo mais. Mas, enfim, de repente eles podem conversar com o empresário, com o clube, falando, a gente vai contratar, mas a gente só vai apresentar, a gente só vai pagar vocês semana que vem, daqui a 10 dias. Eu acho que seria plausível, eu acho que seria possível disso aí acontecer, mas, sinceramente, existe a possibilidade de não também, e aí a gente vai ter que respeitar e torcer muito, porque esse time que tá aí honrando, vestindo a nossa camisa, seja capaz de levar o Vasco de volta pra cima. E pra fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20, se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX pra todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco, então você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais e outro de 500 reais. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que tá no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá, de 5, 10, 20 reais, pra fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí, espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!